Tá, beleza? E vamos para o lado de japonês, que agora a gente vai aprender os acentos em cima das letras do japonês. Até que é bem simples, para falar a verdade, existem dois acentos, na real, que são aquelas duas setinhas do lado da palavra, e há um círculo em volta. O círculo só funciona para colando o Rá. Se o Rá tiver um círculo do lado, ele vira Pá. Isso é a mesma coisa para todo mundo. O Rí vira Pí, o Rí vira Pí, o Rí vira Pí e o Rí vira Pó. E é assim que funciona esse círculo. Ele só transforma essas letras, isso é apenas a coluna do Rá, em Pá, Pí, Pú, Pí, Pó, ok? Se tivesse essas duas setinhas do lado, P, que são as tremas, eu não sei o nome exato agora em japonês, ele vira Bá. Se o Rá tiver, vira Bá, Bí, Pó, Pí e Pó. Já temos o Cá, que se tivesse duas setas, aí vai ter três riscos na realidade, mas esquece o último risco. Apenas qual que nós temos? Do Cá vira Gá, do Ki vira Gi, do Q vira Gu, e do Q vira Gu, e do Q vira Gu, e do Q vira Gu. Do Chi, ele vira Di, do Su vira Zu, do C vira Z, do So vira Zu, ok? E por último, a gente tem o Tá. O Tá vira Da, o Ti vira Di, o Tzu vira Jizu, o T vira De, e o To vira Do. E assim a gente aprendeu as setas, as setas, as assim, assim a gente aprendeu a situação japonesa. Na próxima aula a gente vai aprender sobre os numerais de um a um milhão.